A capacidade de anular poderes do Barba Negra é sem dúvidas o mais quebrado dos mares de One Piece, porém, não é perfeita por conta dos riscos para usar tal poder. Porém, com a revelação de Saturno, temos os planetas, o Sol, a Lua, mas onde Barba Negra se encaixa no final? Nós nem sabemos qual o seu real objetivo ainda, porém, como um rastro misterioso deixado pelo autor, podemos descobrir não só o que essa conjunção cósmica pode fazer ao mundo, mas também saber onde o buraco negro capaz de engolir galáxias se encaixa. Quer saber tudo sobre o potencial da escuridão total? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou ter o Fusari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo aqui para discutirmos um pouquinho sobre essas revelações que podemos tirar sobre o nome de Saturno, os planetas, o Sol, a Terra, mas onde se encaixa o Barba Negra, que ele seria a Lua, duvido muito. Temos já os Kozuki, o Ânulo, Narians, temos os Minks e o Barba Negra representa especificamente outra coisa, a escuridão total. Qual o potencial desse poder e onde ele vai se encaixar nessa conjunção cósmica? Seja até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para ver, se você já é da pior geração, faz o que? Despara o like e agora com vocês, tudo sobre os poderes do Barba Negra. Então vamos lá meus amigos, com o capítulo 1073, tivemos a revelação de um dos membros do Gorosei e algumas coisas começaram a ganhar um pouco de luz, a se conectar, porque a partir disso podemos deduzir que os outros Gorosei provavelmente vão receber os nomes de Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Os primeiros cinco planetas a serem descobertos e visíveis da Terra, combinando com as armas ancestrais que recebem nomes também de outros três planetas, mas que representam algo a mais, divindades. Diferente dos outros planetas, temos Urano, o rei dos céus, Plutão, o rei do submundo e Netuno, no caso Poseidon, o rei dos mares. Luffy é o sol nessa jogada, Insama deve representar a Terra, os Kouzuki, Minks, Lunárias, a Lua, e então temos alguém passando despercebido nessa conjunção astronômica e esse alguém é Barba Negra. Um dos fatos legais de One Piece é que as Loguias recebem seus nomes conforme o som que cada elemento faz. Um exemplo simples, Mera, Mera no Mi, fogo em japonês, poderia ser algo como Hi, Ka, Ko, Ho, mas a fruta do fogo é nomeada como Mera, que nada mais é do que o som do fogo queimando. Isto se repete nas outras frutas dessa categoria, com exceção de uma, a Yami Yami no Mi. Yami é um pouquinho mais literal, significa escuridão e como tal, não existe um som para descrever as trevas. Porém, a parte mais legal do Barba Negra é que ele não somente controla a escuridão para apagar luzes, ele tematicamente é algo a mais, ele é muito mais ligado ao fenômeno mais destrutivo do cosmos, e aqui temos os buracos negros, e aqui chegamos na nossa conexão da conjunção cósmica completa. Temos luas, planetas, estrela e algo capaz de engolir tudo isso, um verdadeiro buraco negro. A maior força da Yami Yami no Mi em particular, a escuridão em que o usuário acaba se transformando e engole tudo, também é a sua maior fraqueza. Como a escuridão também absorve ataques, o usuário da fruta ainda fica vulnerável durante a batalha, que não passa pela escuridão em que ele se transforma. Ao contrário de todas as outras frutas Logia, a Yami Yami no Mi não parece dar acesso ao Barba Negra a um estado elementar onde ele pode se dispersar, reformar ou regenerar seu corpo, pois como ele mesmo diz, um buraco negro suga tudo, até mesmo a luz. Mesmo assim, o feito mais notório com esse risco é a capacidade dessa fruta de também anular as habilidades de Akuma no Mi de outros usuários. E embora seja muito poderosa, ela não parece ser perfeita, porque o usuário deve realmente tocar e permanecer em contato com a sua vítima para que os efeitos permaneçam constantes. O que significa que, se a vítima for de alguma forma separada do toque físico do Barba Negra, ela vai recuperar rapidamente as suas habilidades de Akuma no Mi. E então temos algo bem legal que vem se conectando aqui. O que acontece com o Barba Negra em um eclipse total de escuridão? Sabemos que existe uma profecia no mundo de One Piece para os tempos atuais. A volta dos soberanos do mar. Joy Boy, sem dúvidas, é algo aguardado. Gold Roger descobriu isso no lugar que ele chamou de Laugh Tale, o conto do Rizzi. Foi ali que Roger riu e disse que chegou cedo demais, querendo até ter nascido na mesma época de Joy Boy. Porém, sempre assimilamos apenas o fato de Roger não ter Poseidon ao seu lado por não ter nascido para explicar por que ele chegou cedo demais. Mas ao longo da história, vários personagens também fizeram menção de um tempo fiel em que o mundo viraria de cabeça para baixo. No entanto, todos eles sabiam que a hora ainda não havia chegado. Incluindo Lady Toki, que viajou de 800 anos atrás para um tempo específico em busca de One. Porém, ela também queria chegar especificamente nos tempos atuais. E só parou há 28 anos atrás porque conheceu o Oden. A questão é, como um tempo prometido pode ser profetizado e por que essas figuras sabem que esse tempo é agora, no ano de 1524, ao qual o Luffy acaba emergindo como Joy Boy. Eles sabem por que isto foi profetizado através da mais antiga forma de se ver o futuro, o movimento dos planetas e das estrelas. Eles sabiam por que estavam esperando que um evento específico acontecesse. Eles estavam esperando um alinhamento planetário e mesmo um grande eclipse solar. São Jay Garcia, Saturno, é um nome muito intencional por parte do autor. A primeira coisa para a qual devemos voltar nossa atenção é o modelo do sistema solar lá de Ohara. Lembram que o Dr. Vegapunk nos conta que o professor Clover conseguiu um artefato altamente tecnológico que pertencia ao reino antigo? Isto só poderia ser esse enorme globo. Ele é colocado em grande destaque junto de Clover nas suas aparições e não tem qualquer combinação com os seus estudos voltados sobre os poneglyphes. Então essa máquina pode ser utilizada para contabilizar os anos e com isso saber a posição exata de cada um dos planetas. Inclusive, creio que veremos isso lá em Elbaf, pois como os livros foram salvos, esse globo também deve estar de posse com o Jaguar de Sal. Mas voltando aqui ao globo de Ohara, eu acho que é muito intencional mostrar da forma como a Terra é ampliada com os planetas em órbita. Se assumimos que esses menores são Luas, temos aqui os cinco planetas que representariam o Gorosei com um esquema de nomeação de planetas. Então seguindo com isso, podemos supor ser algum tipo de representação da Terra ou Mãe Natureza, esse globo. E como Vegapunk explicou, o inimigo natural das frutas do diabo é a própria Mãe Natureza ou o próprio mar. E o que é interessante disso tudo é que no nosso mundo real, as sociedades antigas acreditavam que o Universo era geocêntrico, que a Terra era o centro do Universo, porque eles pensavam que se os céus são divinos e os deuses criaram os humanos, nós deveríamos estar no centro de tudo. Mas estavam enganados. O sistema é heliocêntrico, com o Sol como estrela e não a Terra. E eu acho legal aqui analisarmos a entrelinha desse significado, de como a Terra parece ofuscar o Sol. Ou poderíamos dizer que o governo mundial está escondendo a verdadeira história do Deus Sol Nika, para que as pessoas não acreditem nele. Continuando aqui no cerne dessa conexão, as três armas ancestrais não fazem parte do globo, e isto se deve ao fato de talvez serem deuses. Então como ficaria o buraco negro nisso tudo? Curiosamente, meus amigos, existe um fenômeno onde oito planetas acabam se alinhando em uma configuração muito incomum que recebe o nome para lá de curioso. Ele é chamado de Grand Trine. Sim, e convenhamos que isto não pode ser coincidência quando você vê a parte mais marcante do mundo de One Piece, sendo chamado de Grand Line, o lugar que se deve percorrer para chegar na última ilha. Eu creio que além de um eclipse que possa ser previsto com esse globo, podemos ter outro evento que pode interferir no mundo. Ou seja, a Grand Line sendo destruída quando o Luffy, o Sol, em Samar a Terra e os cinco anciões estiverem todos juntos, provavelmente aí lutando e duelando. Já o Barba Negra vai se valer de toda a escuridão para se tornar momentaneamente a maior força destrutiva do mundo. E para fechar, indo um pouco além aqui, qual o objetivo do Barba Negra? O que ele realmente quer? Ele é exatamente o oposto do Luffy no caráter, mas extremamente parecido na sua jornada. Porém, nunca ouvimos Bradar que vai ser rei dos piratas, ou seu real sonho. Eu começo a pensar que talvez o Barba Negra tenha como objetivo criar um novo universo fazendo o verdeiro Big Bang e ressurgindo como um deus dessa nova criação. Pode ser apenas uma viagem cósmica da minha parte, mas é fato que as trevas vêm se estendendo em gavinhas e na hora certa a escuridão será total, ofuscando momentaneamente o Sol, a Terra e os outros planetas, anulando tudo e a todos. Por isso eu digo, temam a escuridão. Eu acho muito legal como, conforme o autor vai dando dicas, algumas coisas começam a se abrir para você que está lendo, que está assistindo a série, porque você começa a fazer conexões. Se o Gorosei tiver o nome realmente de planetas e temos essa configuração de Insamassar a Terra, Luffy, o Sol, já temos a Lua, aonde o Barba Negra se encaixa. Seria muito interessante aqui o poder da escuridão, do seu vórtex, do seu buraco negro, ser realmente uma coisa muito à parte dos grandes planos que foram profetizados, porque eles sabiam sobre o Eclipse, sabiam sobre o Grand Trine, alinhamento dos oito planetas, mas um buraco negro é algo realmente notório. Até quero saber qual foi o desejo que deu origem à fruta do Barba Negra, o poder de anular os sonhos das pessoas, como surgiu essa fruta. Muito legal, muito interessante essas conexões, como eu disse, tem muitas entrelinhas que o autor deixa para interpretação, por isso eu pergunto para você, tem alguma teoria legal? Compartilhe aqui nos comentários com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Até a próxima, valeu por assistir, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho